E aí pessoal, boa tarde. O Cacema está ali com o Carneirinho. Mais uma notícia aí. Seu justiço nasceiro. A notícia não foi muito boa, mas é o jeito de falar, né? Que morreu a cabritinha, mas o senhor mora, né? A carne de duas fêmeas, infelizmente, morreu, né? Morreu, ficou só o camaradinha aí. Ficou só o macho, uns ou outros. Esse é o Zé falado. É o Zé o nome? É o nome. É o nome dele, por exemplo, o nome de Zé. É, a mãe realmente abandonou. Aí só na mamadeira, né? Só na mamadeira, desde o leite neste tanto, como já está novo. Agora eu estou botando mais um pouco de leite e mais um pouco d'água, né? Fica mais fraco. Fica mais fraco. O leite de gás para mim é mais forte, né? Não sei. Do que o pau veio. Eu acho que deve ser assim, porque cada animal tem seus donos, né? É. Se a vaca para, é para criar o bezerrinho. Se a oveia para, é para criar o bodinho, né? O burreguinho, que digo. Aí eu acho que é porque é muito forte demais. Ela já nasceu fraquinha, né? Aí terminou morrendo a bichinha. Agora esse aqui aparentemente está saudável, né? Tá, esse está de sua sadeira. Agora o caba diz assim, se volta atrás. Que esse aqui eu estou dando leite à vontade. Eu já dei leite três vezes já hoje. Uma madeirinha cheia e nunca deu de desiderio, né? Nunca adoeceu, né? Nunca adoeceu. Para o cara ver que é porque é sadeira, né? É, e a adoção foi de repente. Estavam correndo aqui, brincando, de repente adoeceu. Não, ontem, aquela mesmo, três horas eu estava aqui, eu dei leite a ela ali. Toda satifedinha. Naquela hora eu fui fazer o vídeo mostrando, ela estava quase... Ela estava meio doente, né? Meio doente. Ela já terminou. Acontece, né? Fazer o que é? Ser vivo, né? É vivente. É, isso aí faz parte da vida, né? O cara perde um de casa e passa, quanto mais um animal. Faz pena, mas fazer o que? É, fazer o que. De qualquer maneira tem aí quatro aí se criando, né? É. Esse aqui é os irmãos, né? Esse é os irmãos. Agora eles são saudáveis. Aí estão, viu? Já comendo, né? Já comendo o capim. O capim vem seco desses mordendo, olha. Só quero. Pra você ver. Fui ver o capim verde, botei ali agora. Não quiseram. Aí vão ficar no capim, esses trocos secos, né? É. Aqui esse que estão comendo, foi botar lá agora, foi? Foi. Trouxe aí agora, lá de baixo. Agora eu não sei se é porque é mais doce, é melhor pra cortar no dente, né? E assim, solto assim, fica mais difícil pra comer, né? É. No tronco aí fica melhor, né? Fica melhor. Até o carneiro que eu comprei lá embaixo. Não tava pegando ração do jeito que eu ia, mas já acostumou. Ele tá ali, aí tá ali. Ele tá ali. Perto da amarela, né? Quer dizer que não já acostumou. Foi na hora da fome, né? É. Aí tem que comer mesmo. Não tem ponto de correr, não. E vamos ver se essa amarelona aqui que foi a primeira chegou, vai enluxar agora, né? Rapaz, parece que ela já passou o namoro dela. Acho que Deus queria ter pegado cria, né? É. Aí a mãe do Zé tá ali. Tá ali embaixo. Eu nunca vi vindo direito daquele jeito, não. Eu vou esperar essa outra cria. Se acontecesse o meu problema, eu vou jogar fora, né? É, troca de venda, né? Troca de venda pra ela tá dando cria aí, cria na mamadeira, muito trabalho, né? É só o João Cacama foi ali pegar um leite. O carneirinho. O carneirinho seguiu ele lá. O João Cacama vai atrás. Menino, agora aqui tá abafado. Se ele tem uma folha tremendo não, e as nuvens, mas tá dando pesado. A previsão pra aqui é pra voada hoje. Ó, no fundo. Acho que vem pra gente aquela do fundo. Vem aqui por cima. Acho que não vai ter de atalho não. Agora são uma hora. E chove aqui. Na verdade, fechou todo lado. Não vi pesado mesmo d'água. Mudou mesmo o tempo. Ontem já molhou um pouquinho a terra. Depois tá no mesmo caminho. Então tá aqui na sombra do coqueiro. E os bichinhos, os carneiros, as ovelhas vêm pra sombra, não é no sol. Acho que é de verão mesmo, né? Quando ele vem. Vem já, seu leite. Acostumou mesmo na mamadeira, viu? Os outros são meio macho, tá? Vai sobreviver o macho, pelo jeito. Tá saudável, saudinho. E é grandão, velho. Acho que esse aqui vai se criar. Massinho. Fica, fica... Pedindo. Vem já. Cação tá vindo ali. As outras, acho que é ração. Tendo um multicapinho ali, acho que é ração. Toma água. Chega. Chega. Ela tá viciada, viu? Ah, é aí, vamos. Três a quatro semanas agora o batido aí. Se não chega, pega um capinhozinho verde, né? É, olha. Maldiçado não, ó. Irmão, vai ele. Não sei como não sei lá, sabe? Não, a ovelha amarela que foi a primeira comprada. Olha aí. Essa ela pegou o cria agora, né? Agora tá, né? Agora tá. Olha aí, cara. Deixa eu ir mamar. Acho que é essa. Rapaz, eu não enxergo demais, não. Porque eu não tá nem com... Se tiver, tá com a aurora e pouco. Eu tenho ele ali na casinha. É. Eu tenho medo de ofender, né? E a vaca é mais forte, eu acho. É mais forte. Olha aí, esse ganhissado também, viu? Amundissado, né? E não saquei também, roda pra um canto, roda pra outro. E a mãe, pessoal, não sabe se é leite, se o meu castanho é só inchaço. Não deixa não mamar, né? Deixa não. Pronto, quem deixou ele dar uma pegadinha ontem foi a mãe daqueles burreguinhos. A que é branca. A branca. E foi? Foi, eu botei tudo junto, ele nem mamou um pouquinho. Porque ela é mansinha e boa de leite, né? É bom dele quando botar mesmo, né? Não, eu tô deixando preso de noite, tudo junto. Botar pra mamar no peito dela. Ele pega por ela, não se importa. E é? É. É massa que é. É massa. Essa é ovelha que você criar, né? É, porque no lugar de quando eu arrumar dez ovelhas, pra tirar duas ou três, assim, é difícil, né? Essa não fazia muita fé que ela é uma ovelha grande, que isso é boa, né? Quero ser boa. Mas não é boa criar dele. Mas quem sabe se... Faça aquele problema do ovo dela, né? Se não, eu tô criando, dê certo, né? Vamos esperar até aqui, vai ver. Esperar até aqui. Carneiro já tem, né? Tem. Se botar aí, toma um lítio. Ah, isso aqui é que nem passarinho de ovo. É. Batou-se agora. Para que parou. Também bebeu, repara. Sobreu quase nada. Sobreu o quê? Isso na mãe, quando nasce mesmo de todinho, né? É, de tanto, de tanto, ele tá agarrado no peito da mãe, né? A menina ali criou dois, assim, que eu ouvi morrer do juanil dali. Mas o trabalho, que nem dizia ela, o trabalho é pesado. Você quem criou? A mulher de bubuda. Ah. Meu marido. É um trabalho pegado, não? Não pode deixar o bicho morrer de fome também, né? Tem que ajeitar. Isso aí vai ter que criar, sim. Tá bom, Zé? Logo, logo, tá aí de reprodutor. Ele é um bicho grandão, viu? É vissoso, viu? Se ele criar, é o tamanho de um bicho. É vissoso. Vissoso que só chegou até ele. Aquele outro é bem pequenininho, né? O chichinho tá maior do que ele, mas... Tá maior já, não tá? Mas já. Logar a mulher é grandão, né? É. Então, pessoal, isso aí. Qualquer novidade aqui na criação, a gente já volta mostrando, falando, né? Que, infelizmente, morreu mais um, teve que fazer o vídeo, né? Teve que fazer o vídeo, né? Pessoal acompanhar aí. Quando for nascendo, nós vamos mostrando também, né? É, porque a gente mostra o nascimento, mostra o andamento também. Com certeza, né? É só ficar por dentro do assunto aí, as notícias. Quando eu era um moleque mais pequeno, eu criei muito rio lá no chiqueiro, né? Mas era um sofrimento que era na corda. Era tudo na corda. Tudo na corda. Aí deu muito trabalho, vai mandar o meu pai, vai mandar o meu pai, vai acabar pelo sofrimento que a pessoa cuidava direto, né? Muito bom. E aqui não, fez a cequinha aqui, é surtinho, vou ver um fechinho de capim, é uma criação mais fácil, né? É o meu títio que mete isso aqui, né? Passa o tempo, né? É, passa o tempo. E agora vamos esperar para aquela abençoada para a gente ver o açude cheio de hoje amanhã, né? Se Deus quiser, vem bonito aí para baixo. Vem bonito. Então pessoal, vamos encerrando por aqui mais um vídeo e até a próxima aí. Valeu pessoal!